Olá, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Hoje eu vou mostrar a minha rotina um pouquinho na academia e algumas cocitas mais. Então, bora lá! Já cheguei na academia, bora treinar! Nesse exercício, eu fiz alguns agachamentos completos, combinado com outros mais curtos. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade em abaixar, em agachar, né? Mas, no final, dá tudo certo. Também eu terminei pegando o pezinho. Esse aí é de 6kg, tá? Estava na minha ficha de treino. Então, como eu disse, vou corrigindo aos poucos a postura e tudo mais. Parei pra beber um pouco de água e babar também, né? Porque eu sou dessas. E é esse exercício que eu detesto fazer, que é abdominal curto, né? Aquele bem curtinho. Que pega bem no abdômen. Tchau! 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 E aí, eu já estou me organizando pra fazer essa cadeira aí também, que é pra abrir e fechar as pernas, né? Cadeira abdutora, cadeira abitora, enfim... Só Jesus! Tchau! 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 E agora eu vou voltando pra casa. Eu ando 40 minutos depois da academia. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Super beijo! Tchau! 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 Obrigado.